Você já teve alguma vez 10 anos e ficou ruim? Já. Como é que foi? Muito ruim. Mais alguém da sua casa teve? A minha irmã e minha mãe. Sim, eu aprendi bastante porque antes eu não gostava muito de ciência, pra mim é coisa ruim, mas agora eu estou aprendendo a gostar porque ensinaram bastante coisa que eu não sabia. Eu percebi que alguns alunos ficaram mais interessados em ciências. Alunos que não davam muita atenção às aulas passaram a dar mais atenção e até a perguntar mais assim se vão ter experimentos parecidos, ah, professor, esse conteúdo dá pra gente fazer um experimento, a gente pode tentar fazer algo diferente. No decorrer da atividade eles já começaram a ter um olhar diferenciado pro ambiente em si, em relação às formas de prevenção, ao monitoramento dos possíveis criadouros no próprio bairro e eles relatavam isso pra gente durante os encontros, né, da atividade. Tudo que vem pra escola em relação ao aprendizado e crescimento dos alunos, pra nós é muito importante. Eles vivem a maioria em áreas de muito risco, né, porque os nossos alunos, a maioria são do piscinão de ramos, onde tem vários focos, a gente sabe disso, e eles têm que ficar alerta pro que tá acontecendo.